Música Estamos aqui com a Demora no estande da NC Games Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre a NC Games E o que eles estão trazendo aqui no Brasil Game Show pra gente Bom, obrigado pela entrevista de vocês, pela presença do nosso estande Bom, primeiro assim, essa feira é uma feira extremamente importante pra NC Games Já é o terceiro ano que a gente participa E dessa vez a gente está fazendo a apresentação da nossa marca Nós mudamos a marca da NC Games Onde agora a gente está mudando não só o conceito Como também nós somos uma empresa de entretenimento Não mais só uma distribuidora de videogame Uma distribuidora de entretenimento pra América Latina Esse é um ponto importante Os pontos fortes dessa feira são Pro Evolution, que é um dos jogos esperados O Just Kids 3, que é também o jogo mais vendido do mundo Assassin's Creed, que é um jogo focado no gamer E assim, o Revelation agora vai ser a revelação mesmo Todo mundo vai saber exatamente o que vai acontecer Fora isso, nós temos outros tantos como o Stock Car Que é um game onde a gente está fazendo pela primeira vez o papel de publisher A gente está trazendo o desenvolvedor E apoiamos o lançamento dele no Brasil E estamos fazendo a distribuição desse jogo É um game inteiramente brasileiro É um game inteiramente brasileiro Pra plataforma de PC Inclusive está aqui, vocês vão poder experimentar Tem o aval de todos os pilotos de Stock Car Então é assim, é um jogo sensacional Inclusive a gente vai transformá-lo em outras plataformas também Que não só o PC Estamos aqui com o Nonô Figueiredo Veterano e piloto de Stock Car E eles estão apresentando aqui o jogo Game Stock Car da NC Games E aí, Nonô, o que você achou do jogo? Olha, o jogo realmente é... Eles conseguiram, né? A Razer, que foi quem produziu o game Realmente conseguiu mostrar o que é a realidade, né? Assim, a gente consegue sentir quando jogando E pra quem conhece a realidade Os detalhezinhos da pista, os detalhes do carro Então realmente tenho certeza que todo mundo que comprar E puder jogar vai se divertir bastante Você aprova, você se divertiu bastante É, eu sou suspeito pra falar, né? Mas eu aprovo sim E o que a gente pode esperar de mudança no mercado nacional Quanto à distribuição de games, preços e tudo mais? Bom, com essa agora entrada do console da Microsoft A 799 E o anúncio da produção do console no Brasil Isso vai trazer muitos benefícios pro mercado Esse movimento é um movimento natural O mercado brasileiro tá amadurecendo O mundo tá olhando pro Brasil Tá todo mundo querendo vir pra cá A Microsoft vai ser a segunda maior fábrica Depois da China Então isso só vai trazer benefícios pro mercado brasileiro E vamos torcer pra que isso também ajude A gente a acabar com o mercado paralelo Com certeza, com certeza Então é isso aí, galera Esse foi o stand da NC Games Espero que vocês tenham gostado Valeu! Tchau!